Olá malta! Hoje cá vos trago mais uma vez um CITADINO! Cá fora temos aqui um cá que parece quase um Fiesta com esta grelha tem aqui este capô muito engraçado, espelhos, as coisas aqui em cima também lhe dão um ar mas como está um frio de caraças, eu vou para dentro e está mais quentinho! Cá dentro, muito espaçoso com um CITADINO! Pena este quadrante que tem assim um aspecto um bocadinho old school depois temos este volante que parece ter uma capa daquelas que se compram nos hipermercados vocês sabem que os velhos gostam muito, um CITADINO GROSSO não gosto muito mas depois temos aqui a parte central muito elegante, a zona da refrigeração e depois eu vou-vos perguntar se esta dúzia de garrafinhas de água cabem todas em espacinhos oficiais dentro deste cá o que é que vocês acham? Eu vou começar one by one aqui no meio, uma, duas, três, quatro agora vou para as portas uma na porta duas na porta três na porta quatro na porta agora vou para a outra porta porque este cá tem duas portas à frente aqui, aqui, aqui e aqui doze garrafas de água isto é um CITADINO! mas além de termos espaço para doze garrafas ainda temos espaço para carteira aqui em baixo um sítio para moedinhas e ainda temos um sítio para pôr o telemóvel com borrachinha que é para ele não deslizar portanto se isto não é o carro com mais espaço por metro quadrado que eu já vi não sei o que é que é cá atrás é um CITADINO portanto não esperem assim muito espaço aqui para as pernas e para os joelhos não está mal dá para meter os pés por baixo do banco em altura confesso já tive mais com mais espaço e cabem aqui confortavelmente dois adultos e mais um um anão aqui no meio pronto já chega de conversa vamos fazer uma voltinha que vocês querem ver vamos lá então começando pelo PEC CONVENIÊNCIA que este fork cá atrás que inclui bancos aquecidos vou já tratar disso não está aqui um frio que não se pode então doze graus dá muito jeito eu reforço isto é um CITADINO com bancos aquecidos e é um banco aquecido com duas posições em que a primeira que é supostamente a mais fraquinha já aquece aqui o bumbum de uma maneira que eu não vos digo nada pronto agora bagageira tem 270 litros que ainda assim são mais 20 litros por exemplo que o Volkswagen Up que nós ensaiámos também há pouco tempo com os bancos rebatidos fica ali um bocadinho de desnível da bagageira para os bancos rebatidos passamos por 850 litros quem é um CITADINO não deves lá uma bicicleta normal mas quase a nível de consumos que é que uma coisa também muito importante num CITADINO económico nós na altura comparámos esses valores todos com o Up então consumos anunciados aqui pela fora deste pequenino motor que eu já vou falar sobre ele é de 4.9 litros ou 100 o Up anunciava 4.1 litros ou 100 portanto eu agora vou também experimentar aqui no mesmo sítio na mesma estrada nas mesmas condições os consumos que ele faz a 60 a 90 e a 120 portanto a nível de consumos instantâneos por exemplo posso vos dizer que em 4ª velocidade o K a 60 km por hora a direita no mesmo sítio onde eu gravei o Up fazemos um consumo instantâneo de 3.1 mais ou menos 2.9 a 3.1 ainda ainda em 4ª velocidade se passarmos para 90 km por hora aqui o K faz em 5ª velocidade se calhar fazemos aqui um consumo instantâneo de 4.3 a 4.9 e se formos aumentar a velocidade para 120 km por hora 6.5 mais ou menos a 120 km por hora portanto não é tão económico como o Up portanto este motor é um 1200 olha para ele cantar é um 1200 com 85 cavalos e 112 Nm de binário ok? portanto basicamente ele vai ele vai a 5.000 e depois entanto chega a 6.500 não está contando aqui a falar ele basicamente tem mais 10 cavalos com os 75 do Up e ainda vai a 6.000 e o que é que acontece faz o 0 ao 100 em 13.3 segundos 6.500 já está quarta tem uma velocidade máxima de 169 km por hora que ainda assim é menos 3 do que o Up pronto e este ainda assim pesa mais 100 kg do que o Up este pesa 1050 kg o Up pesava 950 kg o que é que acontece apesar de ter mais 10 cavalos o 0 ao 100 acaba por ser mais ou menos idêntico a velocidade máxima é mais ou menos idêntica também os consumos neste são um bocadinho piores para ser honesto e faz também com que este Up seja menos ágil e menos dinâmico que o Up o Up era muito levezinho e muito ágil este não é tanto que é uma pena porque realmente são carros que querem muito práticos até para o estacionamento eu na altura experimentei o Up a ver se estacionava bem será que este também estaciona assim bem à primeira como o Up este sendo um concorrente também tem que estacionar bem de travão de mão porque é para impressionar as miúdas o travão de mão é intimamente relacionado com o impressionado das miúdas mas vou tentar mais ou menos não é assim grande coisa mesmo com o controle de tração aqui desligado ele segura um bocado o carro e não deixa rodar bem portanto não tentem fazer este acionamento com travão de mão com o K porque não vou impressionar ninguém como o K é mais pesado ou seja isso é pior não necessariamente porque este K aproxima-se muito de um Fiesta começou a fechar os olhos cá dentro e expressa um Fiesta a habitabilidade que isto tem a quantidade de arrumações o espaço este tabulier que é muito comprido é isto é para chegar ao vidro o que eu tenho que me esticar portanto há aqui uma sensação de espaço que o Up não tinha o Up era muito in your face muito próximo tudo e realmente ímos sempre com a sensação que ímos num citadino aqui não parece que vou dentro de um Fiesta já um segmento B outra coisa também é o refinamento no Up vocês recordam-se quem não se recorda clique no link e vai ver ali aos 100 e 120 havia muito barulho de vento era era muito desagradável está aqui a 120 na autostrada e não há tanto barulho de vento como no Up eventualmente um ou outro a subir o zinho aqui dos espelhos mas de resto é muito mais suave e muito mais silencioso que o Up tem essa parte positiva nunca vai ser é tão ágil e tão dinâmico como o Up posição de condução é boazinha tem uns bancos a puxar assim ao alto que é uma pena no Up íamos mais bem sentados os pilares estão bem arranjados a caixa é assim a puxar ao longo mas também não é má é tudo um bocadinho mais filtrado do que no Up para ser sincero a direção também a puxar aqui tipo este volante assim grande para pegar nele mas não é todo desagradável ok? outra coisa interessante é a questão do preço o Up começava nos 14.500 euros este K com este motor 85 cavalos começa nos 12.000 euros 12.000 euros são menos 2.500 euros este 4K é mais barato que o Hyundai i10 da gasolina só que vocês terem ideia portanto dá que pensar não é? é muito dinheiro portanto em jeito de conclusão este K é mais potente mas também mais pesado que o Up não faz médias tão boas é um facto não é tão atraente aqui por dentro o Up era muito mais bem jovial mas o K é mais prático é mais espaçoso não tem tanto ar de citadino parece um mini fiesta é muito bem sonorizado e custa menos 2.500 euros portanto ou seja 18% menos do que o Up neste segmento parecendo que não 18% menos nem é bastante portanto espero que tenham gostado continuamos a seguir no Facebook subscrevam o nosso canal do Youtube todas as semanas lançamos um vídeo novo e agora despeço-me com uma segunda aqui do K+, está bem? até para a semana tchau